Fala rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui pra falar de Jailton Almeida, o nosso Malhadinho, que é mais conhecido como Malhadomedov, devido ao estilo parecido com o Khabib, que inclusive ele mesmo assume que copia que estuda o jogo do russo. Bom, como é de conhecimento de todos, Malhadinho sofreu a primeira derrota no UFC e de forma dura acabou nocauteado no UFC 299, que aconteceu agora no dia 9 de março, início do mês, na Flórida, por Curtis Blades, um wrestler, só que eu quero relembrar um detalhe com vocês, não foi uma jogada de mestre, um movimento técnico ou um golpe de craque, foi um erro do brasileiro. Ele dominou o primeiro round, amassou, fez o que quis, chegou perto de finalizar, bagunçou o Curtis Blades no primeiro round, daria pra dar até um 18, mas provavelmente os juízes deram um 19, eu não vou recordar exatamente agora as papeletas. Começa o segundo round, Malhadinho em curta distância e se joga num double leg. O Curtis Blades já tinha feito a leitura da estratégia do Malhadinho, soltou as pernas pra trás num sprawl, e o Malhadinho não consegue grampear, fechar o double leg, a pegada nas duas mãos, ele faz a transição para um single leg, que é a pegada em uma perna só. E aí foi o erro do brasileiro de insistir na pegada e não soltar a posição. O Blades viu que ele estava ali grampeado, insistindo, começou a golpear marretadas na lateral da cabeça, nocauteou Malhadinho, então o Baiano sofreu a primeira derrota no UFC, vinha de seis vitórias consecutivas, foram dois nocautes técnicos, três finalizações e uma vitória por decisão, que foi a última, sobre o Derek Lewis, como eu falei, no UFC São Paulo. Voltou pra casa, colocou as ideias no lugar, voltou a treinar forte, e agora então ele foi confirmado no UFC 302, que acontece no dia 1º de junho, em Nova Jersey, contra o sexto do ranking, Alexander Volkov, um cara que tem dois metros de altura, pesa ali próximo dos 120 quilos, não perde quase nada porque ele é muito esguio, alto, então o peso se distribui bem, nunca foi um cara muito atlético, mas esse sim, na minha opinião, é a parada mais dura que o Malhadinho vai pegar no UFC, mais do que todos, por quê? Devido a experiência do russo, são 37 vitórias, o Volkov foi finalizado apenas três vezes na carreira, sofreu apenas dois nocautes, e um deles foi para o Derek Lewis, que o Malhadinho passou o carro, mas aí vocês podem dizer assim, bom, mas então se o Malhadinho passou o carro no Derek Lewis, e ele venceu o Volkov, certo que o Malhadinho vai ganhar, não galera, o jogo ali não casa, o Volkov é um cara difícil de derrubar, e no chão ele também é um cara esperto no chão, é bom de chão também, apesar de dois metros, você vê aquele cara meio desengonçado para andar, para golpear, mas é um dos caras mais cascas grossas do peso pesado na atualidade, tem 35 anos, o Malhadinho 32, e vale lembrar que o Volkov já nocauteou Fabrício Verdun, Alistair Overeem, venceu Roy Nelson, venceu grandes nomes ali da divisão, e é um cara veterano, apesar de 35 anos veterano, eu digo no sentido de experiência, fez muitas lutas pelo M1 Global, um dos principais eventos do continente europeu, teve uma passagem pelo Bellator, fez muitas lutas no Bellator, e agora continua brilhando no UFC, suas últimas lutas foram três vitórias consecutivas, sobre Bambanto Ivasa, Alexander Romanov e Jairzinho Rosenstruik, está em sexto do ranking, o Malhadinho em sétimo, então boa luta para o Malhadinho, se vencer, volta a caminhar na direção do topo, por uma disputa de título na categoria dos pesos pesados do UFC, então eu pergunto a vocês, concordam comigo que essa é a luta mais difícil da carreira do Malhadinho, devido ao histórico, devido ao currículo do Russo, ou vocês acham que Malhadinho vai fazer o que ele fez com o Derek Lewis, de amassar ali e esfregar no tatame, no octógono, ou não, vai ser difícil, ele vai encrespar como encrespou para o Verdun, para o Wolverine, para o Stefan Struve, para outros grandes nomes do MMA, comentem aqui embaixo, a participação de vocês é muito importante, e quero agradecer de coração, acabamos de bater os 10 mil inscritos, e agora vamos rumo à próxima meta, que são 50 mil inscritos, então eu conto com vocês, beijão no coração, e até o próximo. Ah, não esqueça de deixar o like e se inscrever nesse aqui também, tá bom? Até o próximo.